Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, eu sou pesquisador estudioso desses assuntos de saúde e alimentação. E o vídeo de hoje é sobre o alface. Nós vamos conhecer 7 benefícios desta maravilhosa hortaliça. Mas antes, já deixa seu like aí, já deixa seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, todas as terças e quintas-feiras, e inscreva-se no canal. Roda, VT! A alface, de nome científico lactuca sativa, é uma verdura muitíssimo popular entre os brasileiros, quanto à alimentação, uma vez que faz parte do cardápio na forma de saladas. Esta maravilhosa hortaliça possui origem do leste do Mediterrâneo. Desde 500 a.C., faz parte da alimentação de diversos povos. É amplamente cultivada ao redor do mundo, logo, é muito consumido, principalmente na forma de salada. Possui múltiplas formas, tamanhos, bem como as cores, que vaíam do verde escuro ao verde claro, podendo até ser roxo. Suas folhas vaíam do crespo ao liso. Seu sabor é refrescante e, ao mesmo tempo, muito agradável. A alface possui diversos nutrientes, dentre os quais se destacam sais minerais, vitaminas A, vitamina K, vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Possui minerais como cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo, e também possui as fibras, antioxidantes, carotenoides, além de possuir poucas caloias, entre 15 a 17 caloias, aproximadamente. O primeiro benefício da alface é que ela fortalece o sistema imunológico. Esta hortaliça contém as vitaminas A, vitamina C, vitamina K, fibras, antioxidantes, magnésio e potássio, que são de fundamental importância para que o sistema imunológico funcione bem. O consumo consistente fortalece o sistema imunológico, já que combate o risco de se adquirir e desenvolver diversas doenças, tais como resfriados, gripes e outras inflamações diversas. Portanto, fortalece o sistema de defesas do corpo. O segundo benefício da alface é que ela atua sobre o intestino. A presença de fibras nesta maravilhosa hortaliça atua sobre o intestino, uma vez que previne a constipação intestinal, melhor o trânsito intestinal. Dentre as diversas fibras que possui, a que se destaca é a pectina, porque em contato com a água forma um gel, permitindo dessa forma melhor desempenho no intestino. E o terceiro benefício da alface é que ela atua sobre a saúde dos olhos. Em sua composição, a alface possui vitamina A, luteína e zéia xantina. São compostos antioxidantes do tipo carotenoides, que trazem benefícios para a saúde ocular. Portanto, atua na redução de doenças oculares, tal como a catarata, a degeneração macular. São doenças sérias que estão relacionadas com a idade, portanto, podem evoluir e ocasionar a cegueia. Dessa forma, o consumo regular da alface auxilia na saúde dos olhos. E o quarto benefício da alface é que ela atua ajudando, reduzindo a pressão arterial. A alface é rica em potássio, um mineral vasodilatador, que auxilia na redução da pressão arterial. Portanto, consumir esta hortaliça com frequência auxilia no controle da pressão. Esta maravilhosa hortaliça possui nitrato, que por meio de reações químicas, ao longo do processo digestivo, se converte em óxido nítrico. Este composto químico é vasodilatador, promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, portanto, ajuda a reduzir a hipertensão. É de fundamental importância controlar a pressão arterial. Afinal de contas, pressão alta é um dos fatores de risco para a ocorrência das doenças cardíacas. E o quinto benefício da alface é que ela favorece o emagrecimento. Para quem quer perder peso, emagrecer, a alface é uma excelente hortaliça como aliada. O seu consumo promove a sensação de saciedade, já que, igualmente as peras, possuem muitas fibras e água, o que o torna uma excelente opção para quem quer emagrecer ou perder ou necessita perder peso. É importante destacar que os diversos temperos adicionados em comidas, bem como saladas, podem interferir no emagrecimento. Os molhos de consistência cremosa e dos tipos gorduroso podem aumentar a concentração de calorias e o seu consumo nas saladas de alface. Por exemplo, pode atrapalhar o processo de perca de peso, apesar da alface ser um alimento de baixa caloria. Para seu consumo, não há uma quantidade certa para se ingerir, porém, recomenda-se consumi-lo entre 6 a 8 folhas por dia, sem exageros. Cerca de 12 folhas equivalem a aproximadamente 100 gramas. E o sexto benefício da alface é que ela possui efeito calmante. A alface possui este efeito porque ajuda a reduzir a ansiedade. Este efeito ocorre porque esta hortaliça possui os compostos lactopirina e lactocina, que promovem o relaxamento do corpo e auxilia no combate à insônia. Portanto, pode ser considerada um calmante natural. Pelo fato de conter o ácido fólico, provoca bem-estar, já que este ácido, a vitamina B9, ajuda na síntese da serotonina, um neurotransmissor responsável por propiciar o bem-estar. E o sétimo benefício da alface é que ela ajuda na hidratação. É de fundamental importância manter o corpo hidratado para que se tenha saúde. A alface possui cerca de 96% de água em sua composição. Portanto, seu consumo auxilia na redução da sede, bem como a hidratação do corpo tende a durar mais. É importante ressaltar alguns cuidados. Para pessoas que devem ter dieta restrita ao potássio, deve-se evitar os excessos da hortaliça. E a forma de consumi-la deve ser cozida, assim como a água do cozimento deve ser descartada. E para pessoas que apresentam alergia à alface, deve, ou seja, estar extremamente contraindicado o seu consumo. E você, o que achou desses sete benefícios da alface? Você consome alface na salada? Deixe as suas respostas aqui nos comentários. Participe! Deixe seu like aí, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e inscreva-se no canal. Muito obrigado!